E aí gente, aqui é o Matizano e hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que está tendo no nosso dia a dia, como estamos vivendo numa situação muito complicada neste cenário aqui, cenário mundial, envolvendo tantas coisas que a gente está tendo no dia a dia, mas como teve esta pandemia do coronavírus, muitas coisas mudaram através de alguns casos e mortes fatais de coronavírus. Então, desde o primeiro caso aqui no Brasil, já não foi muito preocupante, mas depois de cancelar algumas competições, adiar as aulas para os outros dias, também algo que ficou muito preocupante para mim e para vocês, que vocês estão assistindo, algo que está acontecendo agora, a pandemia do coronavírus. E, neste vídeo, eu vou falar para vocês algo sério, algo que não é brincadeira, que é o isolamento social. Bom, aqui no Brasil já tem mais de 50 mil casos de coronavírus e 4 mil mortes de coronavírus, algo muito preocupante e muito extravagante esta situação que a gente está vivendo até hoje, muito preocupante. E olha aqui, que eu estava vendo no Instagram, que muitas pessoas desobedecem à lei do isolamento social, muitas pessoas desobedecem esta lei do isolamento social, por conta que não tem aula ou que estão suspensas as atividades dos parques e também dos trabalhos que agora estão em home office. E, certamente, então, muitas pessoas acham que é férias. Certamente, isolamento social não é férias e, certamente, é algo para ficar seguro em casa. Então, por isso que eu estou avisando, fique em casa, não saia de casa. Pois, se você ficar em casa, isso melhora as coisas. Se quer que tudo volte ao normal, se quer que seu time do coração volte a jogar futebol, seu time do coração como eu amo, meu time do coração. Se quer que reencontre os seus amigos, se quer que vá para a festa de aniversários das crianças que teve aniversários em tempos de pandemia, mas foi canceladas por causa disso. Se quer que tenha futebol, se quer que tenha futebol, se quer que tudo volte ao normal, como eu falei, tudo, tudo que eu falei, a única lição para que volte ao normal é Fique em casa, é sério, fique em casa, não saia de casa. Se você sai em casa em algo importante, use a máscara. E depois de você entrar no estabelecimento, no outro, lave as mãos com sabão e depois passe o álcool gel, que eu vou passar agora para vocês verem como é muito importante passar álcool gel depois de você entrar num estabelecimento diferente. No outro estabelecimento que não é casa. Desculpe, é difícil falar, mas tudo bem. Bom, se você estiver em outra casa de alguém, uma casa de um amigo que tem, não se esqueça de lavar a mão e passar álcool gel que eu estou passando agora. É muito importante você passar álcool gel ao entrar em outro estabelecimento. Seja consulta médica ou trabalho que tem isolamento social, é muito importante que eu falei, certo? Combinado? Então, faça a sua parte. Se você quiser que tudo volte ao normal, fique em casa. É sério, fique em casa. É só uma questão de tempo para vocês se protegerem contra o coronavírus. É para se protegerem, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ficar nesta quarentena em muitos dias. Eu não aguento mais. Se vocês não estão aguentando, então, se você não aguenta ficar em casa desta quarentena e que você quer que volte tudo ao normal, fique em casa. É sério, fique em casa. Ok? Então, valeu. Falou. E até a próxima. E fique em casa. Se cuide-se. Proteja suas famílias, seus vizinhos, vizinhos que estão próximos da sua casa para se proteger contra o coronavírus e também se proteger dos velhos. Se protejam os velhos. Os velhos são muito importantes, que eles estão no grupo de risco de coronavírus. Então, protejam-se os velhos, que são os mais importantes das suas famílias. Tá bom? Combinado? Então, tchau. Até a próxima.